Alô, forrozeiros de todo o Brasil! E aí, Lucília! Alô, Fortaleza! Que felicidade estarmos hoje na mansão do forró! É que muito prazer que estamos aqui gravando o nosso segundo CD ao vivo! Alô, galera! Tá dançando o forró! Alô, Fortaleza! Esse é o nosso forró! Eu que eu quero pra você! Vem comigo, menino! Você pede que eu desista, que eu esqueça Que eu te gire da cabeça Que eu saia de sua vida A verdade é que você ainda me ama Fiz passar, mas não me engana Fiz chorar na despedida Já é preciso muito mais do que o não Pra que eu possa desistir do teu amor Coração sofre, insiste em te quero Minha paz foi embora e não voltou O teu cheiro está em meus lençóis Teu amor queima em mim a cada instante A cada manhã eu lembro de nós Não aceito o fim desse romance O teu cheiro está em meus lençóis Teu amor queima em mim a cada instante A cada manhã eu lembro de nós Não aceito o fim desse romance Você pede que eu desista, que eu esqueça Que eu te tire da cabeça Que eu saia de sua vida A verdade é que você ainda me ama Fiz passar, mas não me engana Fiz chorar na despedida É preciso muito mais do que o não Pra que eu possa desistir do teu amor Coração sofre, insiste em te quero Coração sofre, insiste em te quero Minha paz foi embora e não voltou O teu cheiro está em meus lençóis Teu amor queima em mim a cada instante A cada manhã eu lembro de nós Não aceito o fim desse romance O teu cheiro está em meus lençóis Teu amor queima em mim a cada instante A cada manhã eu lembro de nós Não aceito o fim desse romance Um abraço especial Para a Elenita E é só vai pra galera que tá aí apaixonada Morrer de saudade Ai coração Vai Mesmo que o mundo torçado a falta Não possa pra te segurar Eu abri minha guarda E alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Será, hein? Vai Esse mundo lá fora vai ser tua escola Não tinha sinal Você tá indo embora e tua volta Chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Nossa cama ainda molhada na última noite de amor Então se travesseira ainda mais tá girando a você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada na última noite de amor Então se travesseira ainda mais tá E nossa cama ainda mais tá girando a você e eu Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai Vai Esse mundo lá fora Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada na última noite de amor E nosso travesseira ainda mais tá cheirando Só você e eu Quando você quiser voltar Eu vou estar aqui uma vez de saudade esperando você Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar E essa vai pra todos os fã-clubes do Melco Terra em todo o Brasil Vem comigo, moção do forró Esse é o nosso Melco Terra pra você Onde o telefone tocou Quando eu falei Quando eu falei Você dispassou Disse que era ligação errada E desligou Mas você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se eu tinha saído Você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se eu tinha saído Não precisa amor se preocupar Eu estava aqui a esperar O que eu vou ligar Morre de saudade Querendo te dizer Que te amo Ninguém vai me separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Ninguém vai me separar Ninguém vai me separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Mas você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se eu tinha saído Você não me enganou Você ligou para ouvir a minha voz E para saber se eu tinha saído Não precisa amor se preocupar Eu estava aqui a esperar O que eu vou ligar Morre de saudade Querendo te dizer Que te amo Ninguém vai me separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Ninguém vai me separar Esquece tudo e vem ficar comigo Eu quero ter minhas manhãs Sempre contigo Sempre contigo Sempre contigo Eu quero ter minhas manhãs Eu quero ter minhas manhãs Não vou ter minhas manhãs Sendo na medida Digo assim Mas foi mulher É bonitinha É gostosa É bonitinha É gostosa É... Como diz o ditado Papai já disse seu bolso Segure sua anvilha Que o meu touro anda solto Só assim desde pequeno Botei carvião na caixa Teve olho da orgulho Gostosa safada Gostosa safada Canta comigo, só é gostoso, vai! Bota é pra virar as graças Deu na medida é graça Tchaca, 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 na mochaca Tchaca, 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 na mochaca Bota é pra virar as graças Deu na medida é graça É o forró, meu conterra Ao vivo com você Da última vez que me apaixonei Sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes De me apaixonar Talvez você seja diferente Da outra pessoa Ame sem cobranças, goste do amor Mas eu tenho medo De outra vez amar É que as mulheres pensam Que é de pega o meu coração Que não tem saudade Não sofre paixão Não padece a gusta E não guarda a tristeza Se algum dia Ainda gostar de alguém Ou vê se não amo Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipo o jogo De cartaz na mesa Errar de novo Seria fatal Pra quem quer viver Você parece ser Bem diferente Mas não pode ser Antes que eu Me ter de bandeja E cedo a seu apelo Pra não ver meu sonho Virar pesadelo Vou fazer de tudo Pra me esquecer Você talvez não queira Você talvez não queira Um namorado Com tantos humores Que não dê presentes Que não mande flores Não seja romântico E não se entregue tanto Pra evitar Pra evitar De esperar o vinho E por fora Já eu não entro Já eu não entro Quando você Quando você me disse Quando você me disse chorando Que ia embora Que queria de todo jeito Tentar me esquecer Eu senti o meu mundo Acabando naquela hora Pois sem ter você comigo Eu não sei o que fazer Você me ensinou a amar E me entregar só pra você E agora Me diz o que é que eu vou fazer Se a minha vida não é nada sem você Se a minha vida não é nada sem vocês Vem comigo, Melquim Terra Ao vivo da maçã do forró Fortaleza, Ceará Pra vocês Quando você me disse chorando Que ia embora Que queria de todo jeito Tentar me esquecer Eu senti o meu mundo Acabando naquela hora Pois sem ter você comigo Eu não sei o que fazer Você me ensinou a amar E me entregar só pra você E agora Me diz o que é que eu vou fazer Se a minha vida não é nada sem você Se a minha vida não é nada sem você Se você for Eu já não sei Por onde me encontrar E vou por mim perder no céu E vou por mim perder no céu No mar Posso até morrer de amor Por quê? Por quê? A minha vida não é nada sem você 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 Pelo com terra Pelo com terra Se você for Eu já não sei Por onde me encontrar E vou Vou me perder no céu No mar E posso até morrer de amor Por quê? Por quê? A minha vida não é nada sem você 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 Melco terra pra você Vem comigo Fortaleza A mansão do forró Um beijo no coração de todos vocês Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor vai ser meu vício Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Vem ser feliz com o vício E como é Eu quero te namorar Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Só tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor vai ser meu vício 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 Do nosso CD Ao vivo pra você Eu não sou máquina Meu com terra Eu fico te mirando Sem poder acreditar É até engraçado Sua maneira de falar Ontem me amava Dizia me adorar Hoje vem me dizer E precisamos terminar Eu não sou máquina Pra você me tratar Assim Tenho sentimentos Você sabe que sim Eu não sou máquina Pra ouvir você dizer Sei mais nem menos Que eu preciso te esquecer Você sabe que eu te amo Você parece brincar Com os meus sentimentos Não dá pra acreditar Se eu fiz algo de errado Eu quero saber Eu já nem te conheço Me diz quem é você Eu não sou máquina Pra ouvir você dizer Que não dá mais Que eu preciso te esquecer Eu não sou máquina Sem poder acreditar Sem poder acreditar É até engraçado Sua maneira de falar Ontem me amava Ontem me amava Se eu fiz algo de errado Você sabe que sim Eu não sou máquina Pra ouvir você dizer Que não dá mais Que eu preciso te esquecer Eu não sou máquina Eu não sou máquina Eu não sou máquina Eu não sou máquina E essa eu dedico especial A galera que tá apaixonada Manda assim como eu Eu não sou máquina Eu não sou máquina Eu não sou máquina Eu não sou máquina Eu sou máquina De repente a amuleta Em minha vida Que a saudade dente E rola comigo Tudo passa lentamente como um filme E história minha vida com você Eu me vejo mergulhada nos teus braços Teus carinhos, o meu corpo aquecer Tua boca, tua voz no meu ouvido Violando mil palavras de prazer Vida, o que será que o mundo fez da minha vida? A lembrança me pegou, tão distraída Não consigo esquecer o que passou Vida, só eu sei como sofri e como vivo Pelo amor de Deus me diga o motivo Pra que eu livre desse homem com amor De repente é um momento em minha vida Que a saudade deita e rola comigo Tudo passa lentamente como um filme E história minha vida com você Eu me vejo mergulhada nos teus braços Teus carinhos, o meu corpo aquecer Tua boca, tua voz no meu ouvido Violando mil palavras de prazer Vida, o que será que o mundo fez da minha vida? A lembrança me pegou, tão distraída Não consigo esquecer o que passou Vida, só eu sei como sofri e como vivo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus me diga o motivo Pra que eu livre desse homem com amor Vida, o que será que o mundo fez da minha vida? A lembrança me pegou, tão distraída Vida, não consigo esquecer o que passou Vida, só eu sei como sofri e como vivo Pelo amor de Deus me diga o motivo Pra que eu livre desse homem com amor A paixão doideira Vida, 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 vida Apaga a luz e vem, vai Vem nessa voz, o tio do mel Eu queria mostrar pra você todas as emoções Que desperto aqui dentro como roxões Que explodem de amor ao te tocar Sua pele e seu toque me fazem delirar Quero estar em teus braços por inteira Te amar e fazer mil coisas verdadeiras E tirar todas as dúvidas que ficaram no ar Não é só com palavras que eu sei te amar Apaga essa luz e vem, vem de corpo e alma Se entregue a esse amor Deixe tudo acontecer Abraça-me bem Hoje sou eu e você Vou te amar do meu jeito Pra não mais esquecer Apaga essa luz e vem, vem de corpo e alma Se entregue a esse amor Deixe tudo acontecer Abraça-me bem Hoje sou eu e você Vou te amar do meu jeito Pra não mais esquecer Eu queria mostrar pra você todas as emoções Que desperto aqui dentro como roxões Que explodem de amor ao te tocar Sua pele e seu toque me fazem delirar Quero estar em teus braços por inteira Te amar e fazer mil coisas verdadeiras E tirar todas as dúvidas que ficaram no ar E tirar todas as dúvidas que ficaram no ar Não é só com palavras que eu sei te amar Apaga essa luz e vem, vem de corpo e alma Se entregue a esse amor Deixe tudo acontecer Abraça-me bem Hoje sou eu e você Vou te amar do meu jeito Pra não mais esquecer Apaga essa luz e você Apaga essa luz e vem, vem de corpo e alma Se entregue a esse amor Deixe tudo acontecer Abraça-me bem Hoje sou eu e você Vou te amar do meu jeito Pra não mais esquecer É o forró, meu contorna Ao vivo pra você Alô galera da mansão do forró Quando te vejo sorrindo Que dia mais lindo Eu vou te encontrar Quando estás ao meu lado Não existe pecado E é gostoso ser mal Já te falei que você é meu céu A minha estrela com beijos de mel E que eu adoro me lambuzar Já te falei que é a minha missão De cuidar de você e do teu coração Eu descobri quando tive Que te amo Quando te vejo sorrindo Quando te vejo sorrindo Que dia mais lindo Eu vou te encontrar Quando estás ao meu lado Não existe pecado E é gostoso ser mal Já te falei que você é meu céu A minha estrela com beijos de mel E que eu adoro me lambuzar Já te falei que é a minha missão De cuidar de você e do teu coração Eu descobri quando tive Que eu te amo Rocha putz do sax Rocha putz do sax Rocha putz do sax Rocha putz do sax Dali meu algum tema Ao vivo pra você Quando te vejo sorrindo Que dia mais lindo Eu vou te encontrar Quando estás ao meu lado Não existe pecado E é gostoso ser mal Já te falei que você é meu céu A minha estrela com beijos de mel E que eu adoro me lambuzar Já te falei que é a minha missão De cuidar de você e do teu coração Eu descobri quando tive Que eu te amo Quando te vejo sorrindo Que dia mais lindo Eu vou te encontrar Quando estás ao meu lado Não existe pecado E é gostoso ser mal Já te falei que você é meu céu A minha estrela com beijos de mel E que eu adoro E que eu adoro me lambuzar Já te falei que é a minha missão De cuidar de você e do teu coração Eu descobri quando tive que eu te amo Roça e jantar de você e do teu coração Dá-lhe mel com terra Dá-lhe mel com terra Pra você curtir O que é meu céu E eu te amo E essa vai pra todos vocês aqui da maçã Eu queria poder falar o tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito com você Mas não consigo explicar quando de frente eu estou Cara a cara, assim olhando pra você Mas você me olhou e me abraçou E disse assim, eu gosto muito de você A partir de então eu me soltei e criei coragem de beijar Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim, esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você em minha vida É você quem faz meu sonho virar verdade Com você eu vou andar de braço pela cidade É você, meu céu, meu mar de felicidade Com você eu vou viver o amor e matar a saudade Vem comigo, menino Vem dessa forma, vem agarradinho A partir de então eu me soltei e criei coragem de beijar Foi um beijo longo como uma despedida Foi um beijo longo como uma despedida Viver o amor e matar a saudade Vou matar a saudade, senhor Aqui na moção do forró Com você até de manhã Rocha Marcos, a guitarra É o forró, o mel com terra Não posso me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer que não seja Só prazer que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente Seu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer que não seja Só prazer que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Alô, galera, vamos ao nosso forró Nosso nome é o fim Um abraço tão especial Dos nossos famílios que estão aqui presentes Muito obrigada a vocês Alô, galera, vamos ao nosso forró Eu gosto de me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer que não seja Só prazer que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Mas eu consigo Mas eu consigo Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Eu sei que eu consigo É um forró Melton Terra Faça tudo com jeitinho Pra você me conquistar Prenda a barra do vestido Que é pro vento não é mais Esse teu corpo parceiro Que a natureza te deu Faça dele os teus segredos Teu segredo é todo meu Faça tudo com jeitinho Pra você me conquistar Prenda a barra do vestido Que é pro vento não é mais Pra você me conquistar Esse teu corpo parceiro Que a natureza te deu Faça dele os teus segredos Teu segredo é todo meu Ai que bom Quando a gente estiver bem juntinho Trocando abraços, beijinhos Vivendo as delícias do amor Desse amor Nasce junto com as doces da gente Verá que é tua serpente Foi eu e você quem plantou Ai que bom Quando a gente estiver bem juntinho Trocando abraços, beijinhos Vivendo as delícias do amor Desse amor Nasce junto com as doces da gente Verá que é tua serpente Foi eu e você quem plantou Faça tudo com jeitinho Pra você me conquistar Prenda a barra do vestido Que é pro vento não mostrar Esse teu corpo parceiro Que a natureza te deu Faça dele os teus segredos Teu segredo é todo meu Ai que bom Quando a gente estiver bem juntinho Trocando abraços, beijinhos Vivendo as delícias do amor Desse amor Desse amor Nasce junto com as doces da gente Verá que é tua serpente Foi eu e você quem plantou Ai que bom Quando a gente estiver bem juntinho Trocando abraços, beijinhos Vivendo as delícias do amor Desse amor Desse amor Nasce junto com as doces da gente Verá que é tua serpente Verá que é tua serpente Foi eu e você quem plantou Ao vivo Ao vivo pra você que é o sim Forró Melco Terra Abraço a todos os recursos Melco Terra Aqui na maçã do forró Ai que bom Quando a gente estiver bem juntinho Trocando abraços, beijinhos Vivendo as delícias do amor Desse amor Nasce junto com as doces da gente Verá que é tua serpente Foi eu e você quem plantou Ai que bom Quando a gente estiver bem juntinho Trocando abraços, beijinhos Vivendo as delícias do amor Desse amor Nasce junto com as doces da gente Verá que é tua serpente Foi eu e você quem plantou Joga essa mãozinha, bracinho Na palma da mão comigo, vem! É o forró Melco Terra Abraço a todos os recursos Pra você recordar e matar a saudade Aqui na maçã do forró A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acordar ouvindo chucar e darê A gente bem podia se juntar de vez A gente bem podia se juntar de vez Dar de manhã no forró Tomar o leite mais puro Cantar varrendo o muro No nosso quintal Colher tomate e cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acordar ouvindo chucar e darê A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no forró Tomar o leite mais puro Cantar varrendo o muro O nosso quintal Colher tomate e cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bomba e um de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bomba e um de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Meu com terra Ao vivo Quem é o Pai de Mar? Esse é o porração mais doce do Brasil Ao vivo pra você Meu com terra Eu não fiquei com raiva de você Fiquei forte que eu lhe dizer Eu sei que esse povo é falador Ative a primeira pedra Que nunca traiu o seu amor Eu não fiquei com raiva de você Fiquei forte que eu lhe dizer Eu sei que esse povo é falador Ative a primeira pedra Que nunca traiu o seu amor Mentira sempre tem as pernas curtas E essa gente A língua tão comprida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És a mulher da minha vida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És a mulher da minha vida Eu não fiquei com raiva de você Fiquei forte que eu lhe dizer Eu sei que esse povo é falador Ative a primeira pedra Que nunca traiu o seu amor Eu não fiquei com raiva de você Fiquei forte que eu lhe dizer Eu sei que esse povo é falador Ative a primeira pedra Que nunca traiu o seu amor Mentira sempre tem as pernas curtas E essa gente A língua tão comprida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És o amor da minha vida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És a mulher da minha vida É o forró Mentira sempre tem as pernas curtas E essa gente A língua tão comprida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És o amor da minha vida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És a mulher da minha vida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És o amor da minha vida Mas eu te dou minha palavra Que mesmo lhe traindo És a mulher da minha vida A estrada dá uma tristeza Bom mesmo é estar na Fortaleza Teu corpo é minha amiqueza E mulher, quando abraço meu violão Saudades canto o refrão Eu vou é morrer de paixão E mulher, que nem a prata da lua Que nem o ouro do sol Tem beleza igual a tua Diz mulher, diz mulher Diz mulher Diz mulher Diz que eu sou o teu tesão Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou o seu amor Com a dor no coração Eu peço, tu só diz não É sem certeza da nada Diz que é a minha amada E diz que me ama porra Tia, 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 na briga Luta e desbute, não porra Brigue por essa mulher Mata e por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Diz que eu sou o teu tesão Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou o seu amor Com a dor no coração Eu peço, tu só diz não É sem certeza da nada Diz que é a minha amada E diz que me ama porra Se egite na briga Luta e desbute, não porra Brigue por essa mulher Mata e por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama Lida, o teu jeito de se dar pra mim Não podia ser melhor assim Toda vez que vou te ver Lida, não consigo mais te esperar Não suporto por te encontrar Gosto muito de você Te dou o meu amor, te dou a minha paixão Te dou o meu coração, meu bem querer Te dou o meu amor, te dou a minha paixão Te dou o meu coração, meu bem querer Te dou o meu sorriso, te dou o meu viver Por quê? Tudo pra você Por quê? Tudo pra você Lida, você me faz delirar de amor Me suporta com o meu calor Toda vez que vou te ver Linda, no teu braço quero sempre estar No teu peito quero até sonhar Gosto muito de você Gosto muito de você Dou o meu amor Dou o meu amor, te dou a minha paixão Dou o meu coração, meu bem querer Dou o meu amor, te dou a minha paixão Dou o meu coração, meu bem querer Dou o meu sorriso, dou o meu viver Por quê? Tudo pra você Por quê? Tudo pra você Por quê? Tudo pra você É o forró, meu com terra Ao vivo pra você Chame já Carro pra namorador que vive pulando o muro Diz que namorado escolheu melhor pra fazer carinho Na hora de amar todo mundo é bom de bola Mas depois do rádio rola sobre bola escolhidinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser um dois, um não faz tudo sozinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser um dois, um não faz tudo sozinho Mas com o forrózinho desse menino A gente vira o zoinho rapidinho Puxa o fode, seu pau Quando um homem procura por que tá apaixonado Tem que ser cada macho quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo, namorando, tá amando Tá gostando, tá ficando um com outro coladinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser um dois, um não faz tudo sozinho Tá hora de virar o sorrinho Tem que ser um dois, um não faz tudo sozinho É o forró, meu com terra O mais doce do Brasil Quando um homem procura por que tá apaixonado Tem que ser cada macho quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo, namorando, tá amando Tá gostando, tá ficando um com outro coladinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser um dois, um não faz tudo sozinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Na hora de virar o sorrinho Tem que ser um dois, um não faz tudo sozinho Bora maçã! Eita forrazã! Eita chatizinho gostoso! Vamos brincar de solidão! A todos os fãs clubes do Forró Mel com Terra em todo o Brasil! Eu não sei brincar de solidão, por isso não, eu não consigo te deixar A vida já pro rolo que não derrete, mas pra que que no meu peito o coração só quer te amar Eu não sei brincar de solidão, por isso não, eu não consigo te deixar A vida já pro rolo que não derrete, mas pra que que no meu peito o coração só quer te amar Eu já tentei pular na sala do desejo e ir embora Fazer de tudo que a vontade dá na hora Quem sai da tela em outros braços me esquecer Eu já tentei ganhar na guerra com a bandeira da paz Mas nesse jogo a guerra sempre ganha mais E a gente fala tanta coisa sem querer O amor, nessa fogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão O amor, nessa fogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Não, não Eu não sei brincar de solidão Não, não Eu não sei brincar de solidão Eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que que no meu peito o coração Só quer te amar Eu não sei brincar de solidão Por isso não Eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que que no meu peito o coração Só quer te amar Eu já tentei pular na sala do desejo e ir embora Fazer de tudo que a vontade dá na hora Quem sai da tela em outros braços me esquecer Eu já tentei ganhar na guerra com a bandeira da paz Mas nesse jogo a guerra sempre ganha mais E a gente fala tanta coisa sem querer O amor, nessa fogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão O amor, nessa fogueira espalha a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Não, não, não Eu não sei brincar de solidão Não, não Eu não sei brincar de solidão Não, não Eu não sei brincar de solidão Puxa o palo, Jopal Segura a pisada E essa vai pra todos os meninos safados do Brasil E daqui da mansão de porrota, vem Menino faz assim comigo Faz assim comigo Não que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, me abraça E dá-me beijo na boca Chega devagarinho, curtidinho Esse menino gosta mais velho de namorar Mas eu tenho um namorado Esse menino safado Que a conversa tá querendo É me enganar Menino, faz assim comigo Não, se não vou ter que te pedir Meu coração Menino, faz assim comigo Não, se não vou ter que te pedir Meu coração Menino, faz assim comigo Faz assim comigo Não que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, me abraça, ainda me beija a boca Chegar devagarinho, conjuntinho Esse menino gosta mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado, esse menino safado Na conversa tá querendo é me enganar Menino, faz assim comigo, não Não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Se não vou ter que dividir meu coração É o forró, meu pro terra Pra você ao vivo, da noção do forró Fortaleza, será? Menino, faz assim comigo, faz assim comigo Não que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, me abraça, ainda me beija a boca Chegar devagarinho, conjuntinho Esse menino gosta mesmo é de namorar Mas eu tenho namorado, esse menino safado Na conversa tá querendo é me enganar Menino, faz assim comigo, não Se não vou ter que dividir meu coração Faz assim não, menino Faz assim não, menino